Chat Top 5, nosso quadro introdutório de sábado que hoje estranhamente está acontecendo numa tarde de terça-feira É o quadro introdutório do TVPH no qual eu tenho de 10 a 15 minutos, nesse caso específico, 5 dias Pra montar uma lista com os meus 5 favoritos ou 5 menos favoritos de um determinado tema selecionado pelo chat Hoje o pedido foi do Aliro, ele quer saber qual é o meu Top 5 Musou, jogos Warriors, jogos Musouzinha de porradinha, que todo mundo sabe que não é um videogame de verdade, né? Todo mundo sabe que Musou é coisa de maluco, é coisa de gente que não gosta de videogame Que você simplesmente aperta quadrado e ganha Não é verdade, tá certo? Eu sou um, por mais tenebroso que isso pareça, especialista em Musou Eu tenho mais platina de jogo Musou do que é saudável qualquer ser humano ter Eu já joguei provavelmente uns 40 do começo ao fim e sempre me divirto Então eu meio que sei do que eu tô falando aqui, cara Esses jogos, eles são mais legais do que parecem a princípio Porque, sim, eu entendo a estética de um monte de inimigo ali pra você bater Tudo a mesma coisa, você não precisa pensar Mas o Musou, ele é na essência Por mais que a superfície não pareça, ele é um jogo de estratégia Isso não vai contar muito nos modos de dificuldade mais baixos Mas quando você entra nos modos de dificuldade mais cabeçudo ali Você percebe que é muito mais uma questão de onde no mapa você está e quando Do que necessariamente o que você tá fazendo Então, tipo, ele meio que presume que você vai matar todos os 300 milhões de malucos que estão ao seu redor Mas onde você tá tem impacto no progresso da sua campanha Ou de uma batalha e tal É mais profundo do que parece a princípio É um gênero que eu gosto Então eu tenho os 5 favoritos aqui E são os seguintes O primeiro Que é o quinto, na verdade Persona 5 Strikers Que... É o menos Musou da lista Apesar de ainda ser Musou Ele é basicamente o spin-off mais impressionante já lançado, cara Porque ele é feito por um time completamente diferente do que desenvolveu o Persona 5 e o Persona 5 Royal Ele, obviamente, é um jogo de um gênero diferente Ele não é um RPG de turnos Ele é um RPG de ação em arenas fechadas É super nada a ver com o jogo original E mesmo assim, quando você tá jogando Parece que você tá jogando exatamente o mesmo jogo que é o Persona 5, né? A maneira como eles conseguiram recriar a estética do Persona 5 em outro gênero Com outras mecânicas É verdadeiramente muito impressionante É meio que um... A Omega Force, depois de um tempo, meio que se transformou num camaleão da indústria, né, cara? Eles meio que... Onde eles colocam o corpinho deles Eles meio que conseguem mimetizar o que tá ao redor deles E copiam de uma maneira impressionante a estética e o feeling do Persona O Persona 5 Strikers, apesar de sofrer daquela síndrome de spin-off de Persona Em que... Ele... O jogo em si, ele meio que finge que o que tá aparecendo na tela É a coisa mais importante na história, na vida daqueles personagens Mas todo mundo sabe que não tem nenhuma relevância pro cânone do negócio de verdade, né? Mas assim, é uma história legal Tem personagens divertidos de acompanhar Tem uma excelente trilha sonora É... 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 muito bonito E... de novo, é muito legal como ele mistura as mecânicas do Persona original com o Musou Então você tem o combate em que você tem que, né, sair dando porrada em todo mundo pra tudo quanto é lado Mas você também tem que, tipo, ficar se esgueirando nas paredes Pra pegar os inimigos despercebidos É... você tem aquela coisa de... de... é... tentar quebrar a postura do inimigo com seus ataques É... 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 é um trampo muito bem feito de adaptação de uma franquia que não é Musou Pro Musou E... é meu quinto Musou favorito Esse é o quinto É... 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 E pra uma pessoa que nunca jogou o Persona 5 original Será que vai curtir esse? Assim, Gibster, curtir vai Mas você vai perder... muito Não vale a pena Não vale a pena Você tem que jogar o Persona 5 original Porque ele é uma... ele meio que se propõe como uma continuação direta Do... do jogo base E... e... tipo... Ele não... ele não perde tempo apresentando os personagens Que você controla Você já começa ali com uma party com 7 maluco Então... é... 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 é um jogo que você tem que jogar o anterior antes Você tem que... você tem que... né... é... é... trate como uma continuação Número 5 Esse é o número 4 Agora Warriors of Watch 3 Ultimate Que é o mais Musou da lista Isso aqui... isso aqui é... Musou Se eu não colocasse um desse aqui a galera ia ficar brava comigo Warriors of Watch 3 Ultimate é basicamente a... a confluência de absolutamente tudo O que Musou tinha feito antes de virar uma franquia que abraça outras franquias Então antes tinha Dynasty Warriors Aí depois veio o Samurai Warriors E aí tinha o Warriors Orot Que era basicamente um... smash De... 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 Musou Porque ele misturava os personagens da mitologia chinesa Com os personagens da mitologia japonesa Fazia um bem bolado maluco ali Tinha uns bonecos mágicos também Umas loucuras ali E... e era isso Era meio que o smash da brincadeira E o Ultimate do 3 é basicamente o Super Smash Bros. Ultimate Porque ele é... em termos de conteúdo Um negócio completamente obsceno Tem... literalmente umas 450 horas de conteúdo diferente Pra você fazer nesse jogo Se eu não me engano Mais de 140 personagens É... 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 é completamente escabido Não precisa de tudo isso Mas eles foram lá e fizeram E o pacote final é legal Ele mistura as mecânicas do Warriors De todos os Warriors anteriores Tem tudo quanto é boneco Que você pode pensar A historinha é divertida E acima de tudo Tem um modo que raramente se repete nessa série Que é um modo de criação de fase Em que você pode meio que criar As suas próprias campanhas E compartilhar com os amigos Com os amigos Pra... pra que eles enfrentem No próprio ritmo e tal É legal É... 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 meio que... Na época parecia meio que tipo Ó, a gente tá encerrando essa palhaçada aqui Toma esse jogo aqui Que é meio que pra celebrar Tudo que a gente fez até agora Nesses últimos 15 anos É... é um bom jogo É um bom jogo Qualinho d'água E número 3 Aposto que o Zelda Será o primeiro O Zelda que ele achou Que ia ser o primeiro Hyrule Warriors Age of Calamity Meu terceiro muçom favorito É... Mesma pegada Do Persona 5 Strikers Porque ele... 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 mimetiza completamente A estética de Zelda Breath of the Wild Né cara? Tipo a interface do jogo A... os gráficos A merda da framerate É tudo igualzinho Como você quer que seja Num Zeldinho de Switch Né? E eu... apesar de Obviamente entender As ressalvas da galera Com... um... A campanha de marketing Principalmente E dois... O fato de que esse jogo Não é nada canônico É... é... Apesar de eu entender As críticas a isso Eu acho que ele Aprofunda esses personagens De jeitos Bem divertidos Cara Ainda que a situação É... de... Ah... eles Voltaram no tempo É meio preguiça mesmo Mas... as situações Em que tipo Por exemplo Os campeões antigos Encontram os novos E... e... A... o mais... O maior aprofundamento Da relação do Link Com a Zelda ali Que eles... eles... Eles beijam de língua Né? Pra quem não sabe Nesse jogo É... eu... eu... eu acho legal Eu acho legal Não é verdade A parte do beijo de língua Tá? É... eu... eu gosto Do que eles fazem Com a história do jogo Apesar dela ser No plano geral Das coisas insignificante Mas... o jogo em si Ele... da mesma maneira Que o Persona também Ele... ele consegue Colocar as mecânicas De Zelda dentro Do... do... do Musou De uma maneira Muito impressionante Né? Então você tem os... A bomba Você tem o... o... o poder Gelinho e tal E tudo isso Emanhado com o que você Espera de um Musou É... jogo excelente Que... eu diria Que é obrigatório Pra fã de Zelda Cara Acho que mais do que Os outros dois Harry Warriors Esse aqui é um que... Que realmente merece Ser jogado É... 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 Mas é verdade Que o Link come em pedra É verdade O Link come em pedra É, o Link come em pedra Isso é esquisito Mas... Sei lá Ele deve ter um dentista Bom lá em Hyrule Né? Esse é o número 3 Número 2 Sarah já ia ficar brava De você não mostrar Ele se pegando Não, não, não Tem que ir em outros Cantos da internet Pra ver isso, né? Segundo... Segundo melhor Musou Dragon Quest Heroes Que já é velhinho, cara Se eu não me engano Dragon Quest Heroes Foi literalmente O primeiro Musou Que a Omega Force Fez Meio que por fora Abraçando uma outra franquia E é um jogaço Do caralho, cara Porque diferente do Persona E do Zelda Que adaptam É... 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 Que são meio que sequências Né? Pra jogos que já existem O Dragon Quest Ele consegue Do zero Criar um Musou De Dragon Quest Que... Com personagens Todos inéditos quase Que tem... Que tem... Que fica de igual Pra igual Com o Dragon Quest Tradicional Assim, em termos De história Em termos De progressão Em termos De construção De mundo É um jogo Muito, muito Bonitinho Que... é... é... A sensação Que eu tive jogando ele Foi muito parecida Com a sensação Que eu tive anos depois Jogando Dragon Quest 11 pela primeira vez É... você tem um... Meio que antecede Ele nesse quesito, né? Tipo um grande mundo Aberto Pra você explorar É bem mundo aberto, né? Compartimentalizado Mas é um grande mundo Pra você explorar E ir descobrindo aos poucos É... é... Alta definição E tudo mais E aí ele tem, né? Obviamente ele pega Os bonecos de outros jogos Da série e coloca ali no meio Mas até eles Tem uma importância legal Pra história E... e... Eu... eu recomendo Esse jogo até hoje Pra fãs de Dragon Quest Ou não Porque ele é mais acessível Assim, do que os Dragon Quest De turnos Porque tem muita gente Que fala Pô, mas Dragon Quest Jogo véi, né? Play 2 é o futuro Não quero esse negócio De joguinho de turno aí Porra, né? Nanguas de Heroes Ele é de ação Ele tem um combate mais Pra frintechs Aí dá pra aproveitar Mesmo que você tenha preconceito Com esse tipo de jogo E... é muito... é muito legal Muito legal O 2 é legal também Prefiro o primeiro Mas o 2 é muito legal também E aí o primeiro O Aliro tá apostando aí Pelos motivos errados Mas tá certo Porque o melhor Musou De todos os tempos Eu falo isso sempre Literalmente todas as vezes Que me perguntam Há anos É One Piece Parade Warriors 4 Que é o jogo que Entende exatamente O que é legal Em Musou Que é você ter a maior variedade Possível de bonecos Pra dar soquinho Em Maluco Lixo É dar soquinho em polícia Que é o que você faz No One Piece Cara O Pirate Warriors 4 Ele é a culminação Obviamente Tem essa linha aí toda De vários anos Acho que o primeiro É de 2011 É de Play 3 E aí foi conduzindo Até o Play 4 E o 4 Cara Ele tem E isso é mérito Da obra Obviamente Mas também é mérito Do estúdio De ter abraçado a obra Da maneira que eles fizeram Mas Não existe nenhum anime Que tenha uma variedade Tão grande De poderes Quanto o One Piece Tipo Você pensa em Talvez Hunter x Hunter Mas é que Hunter x Hunter Tem uns poderes Que é meio tipo Ah o cara É bom em contabilidade O poder dele Não vai dar pra Aplicar isso direito Num joguinho de luta O One Piece Pirate Warriors 4 Não cara Ele tem um moleque Que dá soco O moleque que dá espadada A mina que cospe Flecha de cupido O cara que dá Tacapada gigante O maluco que vira Uma fênix A outra que invoca A nuvem Com um bastão O outro que se transforma Num monstro Tudo isso junto E misturado De uma maneira Muito divertida Com animações Feitas especificamente Para cada um Uma das dezenas De bonecos Diferentes que tem Ali no meio E um sistema De gameplay Que faz com que você Tenha que jogar Com cada um Desses diferentes bonecos Dependendo da sua Da situação Que você está enfrentando É Eu diria que ele É o ápice Da fórmula de Mussou Porque É É Porque ele usa A franquia Que ele está adaptando Como um trampolim Para elevar O estilo de jogo Do Mussou Que é Meio que um estilo De jogo Que permite Que você jogue De maneiras Muito diferentes Você tem Personagens Que tem Focado em Ataques A distância Personagens Que tem Um foco Em ataques Mais de proximidade Personagens Que são tanques Personagens Que são mais lentos Personagens Que são mais rápidos E Encaixando cada Arquétipo Desse tipo Em cada personagem Do universo de One Piece Eles conseguiram criar A cast mais divertida Que você tem Para controlar Em um jogo desses E Obviamente O universo de One Piece É legal É colorido A historinha é legal E o jogo é tão bom Que continua recebendo Conteúdo novo Em DLC Tipo Cinco anos Depois do lançamento Que é uma coisa Que nenhum outro Mussou pode dizer Que conseguiu Até hoje Esse é meu favorito Esse é meu favorito E acho que Provavelmente vai continuar Sendo por muito tempo Porque meio que os caras Pararam de fazer Mussou tradicional O Parajoros 4 Foi o último Mas é muito legal É muito legal Ou seja PH não acha Warriors All Stars Um All Stars O All Stars é meio esquisito Tem uns bonecos Tipo É legal ter o Opuna No meio Mas não Jogar ele assim Não é tão legal Quanto o Warriors Orote É Jornalistinho Otaku Cara Você tá jogando Mussou Se você tá jogando Mussou E você não é Otaku Você tá muito perdido Na sua vida O Theo lembra muito Do primeiro Pirate Warriors Foi bem na época Que ele tava consumindo One Piece A rodo Tive um trâmite Pra encomendar Esse jogo Bons tempos O primeiro Pirate Warriors Era horrível Que tinha cenas de batalha Estilo Mussou Aí do nada Você tinha que fazer Uns quick time event Que o Luffy Esticava o braço Pra ir pra uma outra Parte da fase Era terrível Era mó travado Mas Uma hora deu certo Uma hora deu certo O Álvaro jurava Que seria aquele outro Zelda Mussou Muitos fãs de Zelda E Mussou acham melhor É lógico que fãs de Zelda Acham o Zelda O melhor Não é fãs de Mussou É fãs de Zelda Ele é legal Mas não é o melhor Não é o melhor Nenhum desses quesitos Enfim É isso Esse é o top 5 Ninguém se importa Menos o Aliro Vai estar entrega Mas embaçária Emp Você A 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri